Música Oi, assinados! Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá num cenário diferente pra gravar o vídeo de... 30 mil inscritos! E hoje a gente vai pagar um super mico pra vocês que é indo à praia de... Pijama! Pra praia de pijama! Pra praia de pijama! E se vocês querem conferir esse super mico, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá! Música 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 Pessoal, olha só como essa praia tá cheia a gente de pijama, gente! Olha só! Tá muito calor! E sabe qual é o pior? De unicórnio ainda, pitiado e tudo! Já até dobrei a barra da calça porque até tudo tá muito calor, gente! A gente não tá mais aguentando aqui! Mas a gente faz tudo isso pra vocês que tá aí do outro lado assistindo a gente! Né, Júlia? Júlia! 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 Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí